É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Para quem não sabe como é que nós nos conhecemos, não conhecemos, não é? Exatamente, completamente a crua. Mas veio tudo de uma publicação que tu colocaste no LinkedIn já há umas semanas largas. Eu que sou tão anti-movimento fire, vi a tua publicação a dizer eu tentei retirar-me, reformar-me mais cedo e eu olho a outro que se passou. E de repente estava a morrer de tédio e decidi voltar. Foi uma coisa assim qualquer. Foi uma publicação que tu fizeste no LinkedIn? Foi, foi, foi. Basicamente foi algo do género, decidi reformar-me aos 43, mas depois decidi reformular, basicamente. Ou seja, em vez de reformar-me, reformular. E basicamente o reformular passou por, de facto, pensar duas vezes e parar em morrer. Embora eu não tinha pensado, parar completamente, tinha pensado era sair do dia-a-dia das reuniões, das opressões, dos compromissos e ter algum tempo de qualidade e conseguir gerir as coisas de uma forma mais calma. Porque eu sou daquelas pessoas que é ou do 8 ou 80, não consigo muito bem andar ali nos 30, 40, exatamente. E então, basicamente, foi isso que tentei fazer, mas depois passou a tédio. Passou a tédio. Aquilo, segundo o que eu percebi, tu foi, tipo, numas férias, decidiste estender um bocado mais o período e depois estava a morrer de tédio já, não? Como é que foi? Não, não. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e a ter responsabilidades das minhas empresas muito cedo. Eu abri as minhas empresas com 20 e poucos anos, 21, sensivelmente. Mas espera aí, antes de chegarmos aí, só para as pessoas perceberem, porque eu tive uma abelhinha que me disse algumas coisas, estás a ver quem é a abelha, não estás? Exatamente. Ana Mendoza. Volta um bocado à tua infância, porque para quem não sabe, tu tens o que muita gente acharia uma grande limitação na vida, não é? Queres falar sobre isso? E o que é que aconteceu? Sim. Bem, se calhar vou até um bocado mais atrás. Vai. Se é para contextualizar do ponto de vista de empreendedor e de negócios, eu vou um pouco mais atrás. Eu costumo dizer que nós, aos miúdos, como eu falo, Cristiano Ronaldo e não me querendo comparar na categoria dos melhores do mundo, há os miúdos que nasceram com a aptidão e com aquele bichinho de serem futebolistas. Há outros que olharam para uma guitarra e começaram a tocar guitarra e essa foi a sua paixão da sua vida. E depois há outros, que é o meu caso, que olharam sempre para o mundo dos negócios e gostavam de ter um negócio e aquilo é aquilo que os fascinava. Desde pequenino, desde pequenino, desde pequenino. E portanto eu nunca quis ser jogador da bola, eu nunca quis ser surfista ali na minha adolescência, quis ser skater, mas nunca quis ser muito mais. Mas ainda assim no skate e no surf eu vi como um negócio, embora fosse a minha lobby. mas isto para dizer o quê? Que a minha veia de empreendedor começou então muito cedo, eu diria sensivelmente oito anos basicamente, em que eu comecei a vender cabidos. A minha mãe tinha uma loja de, aquilo que se chamavam pronto a vestir, que é uma loja de roupa, e que sobrava, a minha mãe tinha um volume de vendas bastante interessante, embora na altura a loja com imenso sucesso era numa garagem, porque as coisas nos anos, princípios dos anos 80, não eram centros comerciais, nada do género. E portanto, basicamente, a minha mãe vendia, tinha um volume de negócios e bastante elevado, numa garagem, e sobravam os cabidos às centenas por dia, basicamente. E aquilo era um desperdício, não é? Iam para o lixo. Depois os fundecedores da minha mãe, que vinham aí também do Norte, das fábricas de textos do mundo do Norte, tinham que novamente comprar os cabidos e novamente meter nas camisas, nos casacos, nas calças e por aí fora. E a fundecer então à minha mãe. Portanto, eu achei, em vez de mandar isso para o lixo, eu preciso de dinheiro para os peões e para os Berlim, e por essas peões todas. Vamos então, cheguei eu próprio, não foi preciso de ninguém, não era necessário. Seus meus pais, fui até com os fundecedores da minha mãe e dissem-lhe, ah, então, vocês compram os cabidos, eu tenho lá milhares de cabidos que eu juntava aos todos, fazia pecos de 10, eu posso-vos vender os cabidos. Eles acharam graça e claro que... O puto, não é? Tipo, olha o gajo. Em cada cabide, 5 escudos. 5 escudos, na altura, era dinheiro. Portanto, eu de vez em quando conseguia fazer 5 ou 8 contos, o que era muito dinheiro, no princípio dos anos 80, tendo em conta que se calhar o salário mínimo era 20 e tal contos, eu conseguia fazer algo assim... Com 8 ou 9 anos de idade. Certo, eu já era autónomo, relativamente à questão dos meus brinquedos, eu já conseguia pagar os meus próprios brinquedos. Nunca tiveste uma inspeção das finanças ou da ASAE, não é? Infelizmente não, em toda a minha vida, infelizmente não. Também não me porto mal para isso, não tenho... sou um bom contribuinte. Mas nessa altura não contribuías nada, nessa altura era tudo ao negro, como se costuma dizer. Era eu e os próprios fornecedores e quase todos. Todos, exato. Eu lembro perfeitamente que o pessoal destas fábricas e por fora, quando vendia, passava as faturas, ao final do dia fazia uma fogueirazinha com as faturas, que era para não haver cá declarações, porque era tudo papel. Portanto, não havia aquilo que se chama hoje em dia o encontro de NIFs e por fora. Sim, 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 exato. No entanto, dá-se ali mais ou menos por volta dos meus 13 anos, à altura que eu começo a ser altamente cantável para os meus pais. Isto porquê? Porque eu comecei, lá está, na onda de que eu tinha, fazia surf e skate, e o material de surf e de skate era bastante dispendioso, ainda hoje é, mas na altura os valores são os mesmos que hoje, mas o dinheiro na altura pesava de forma completamente diferente. Hoje, chegar uma prancha de skate custa 60 euros, na altura custava 12, 13 contos. Basicamente é a mesma coisa, nós estamos a falar quase de contas, estamos a falar basicamente 30 anos, mais de 30 anos. Exato. O peso era completamente diferente, claro. Exatamente, pronto. E eu ganhava, lá está, ganhava o meu dinheiro, ainda nessa altura, com a venda dos cabides e depois mais tarde com a venda de cartão, para os meus hobbies. Era tão que também vinha das encomendas da tua mãe, ou seja, tudo que tu achavas, isto é lixo, não pode ser lixo, eu vou rentabilizar isto. Isso é claro, exatamente. Muito bom. E portanto, basicamente, ali nos 12, 13 anos eu começo então a andar de skate e fazer surf e o material era bastante caro, portanto, tinha que vir muitos cabides e muito cartão para conseguir ganhar dinheiro para isso, porque nunca tive aquela, achava um bocado incomodativo, estava sempre a ganhar aos meus pais para os meus hobbies, ainda por cima eu tinha sempre, queria sempre muitas coisas e ainda hoje o quero, pá, quero sempre muitas coisas, tenho sempre muitas ideias e por aí fora e então, tipo, precisas sempre de dinheiro, não é? Não querias estar a pedir. Estava a ganhar, exatamente. Então, uma forma de baixar o valor das coisas era usar a loja da minha mãe para que eu conseguisse comprar a preço de revenda. Ah, ok. E quando eu chego aos fornecedores vejo que, de facto, eu conseguia tirar, se há 30, 40% do valor a menos do que aquilo que era o preço das lojas, no fundo. E porque não, já agora, se eu ia lá comprar, para mim, eu tinha que ter rumo. Portanto, eu levava também encomendas dos meus amigos, fazia-lhes um pouco mais barato do que era nas lojas da moda, mas, pá, se calhar tirava-lhes aquilo que era mil escudos, na altura, algo assim do género. Mas olha lá, vinha tudo da tua cabeça, lias, falavas com a tua mãe sobre negócios? Então, sabes que, lá está, quando tu eventualmente consegues-me compreender, há coisas que estão no teu instinto, está na tua, se tu perdes muito tempo a pensar e a ver uma coisa que tu gostas, tu vais ter ideias para ela, não é? Agora, se tu não tens minimamente a ideia de empreendedor, se o teu, se a tua, se a tua única missa, se a tua única objetivo é ser, é ganhares dinheiro, tu estás todo dado com a questão de ganhar dinheiro. Portanto, tu tens que amar, tens que... Então, se calhar não te enquadravas bem na escola também, achavas uma seca, se calhar. Ah, claramente, claramente. Ah, pronto. É que tu estás a falar e eu estou-me a lembrar de mim, que eu também ia tendo essas ideias, não tinha com quem aprender, porque não tinha empreendedores na minha família, e a escola para mim era uma seca, porque eram aquelas ideias todas, eu não precisava daquilo para nada, achava eu, algumas delas até precisava, mas aquilo era uma seca tremenda. Portanto, depois também te chego mais tarde a decisão que eu tomei da minha vida, quando entrei para a universidade, e o que é que eu fiz? Eu já chego lá, então quando chegar lá, a ver se eu não me esqueço. Mas isto para quê? Pronto, eu costumo dizer que sou altamente cantável para os meus pais, porque a partir do momento que nós começarmos, eu comecei a ter esta ideia de ir buscar material e andar para os meus, a trazer os meus colegas, eu próprio ia para a praia, trazia encomendas, ia para a rua andar de skate, o pessoal fazia encomendas, e portanto eu chegava a vender mais ou menos, havia determinados dias que eu vendia 15 skates num dia, só para ter-se uma noção. A primeira encomenda que eu fiz à série, por exemplo da Quicksilver, que era na altura uma marca bastante conhecida de surf, foram 800 contos, só para teres uma noção. Ui! Portanto, já o negócio da minha mãe foi de tal forma, era um negócio bastante, pronto, já bastante bem com os anos, na altura, minha mãe abriu o negócio quando eu tinha 5 anos, portanto, estamos a falar que o negócio da minha mãe tinha já praticamente 8, 9 anos. E, portanto, o volume de negócios passado pouco tempo era quase 50-50, a minha área com a área da minha mãe. porque o pessoal, pronto, eu vivia numa zona, na altura era considerada ali interior, ali em Alverca, antes de Lisboa, mas a diferença dos 30 km que separa Alverca de Lisboa, nos anos, no princípio dos anos 80, era... Eram 150 km. Exato. Só para teres uma noção, a gente íamos a Lisboa, se calhar, uma ou duas vezes por ano. Pois. E, portanto, ir a Lisboa para comprar um state, isso tudo era um evento, pronto. E, portanto, ter à porta de casa quem vendesse e que ainda por cima era um bocadinho mais barato e não tinham que deslocar a Lisboa, gastar dinheiro em transportes, ter autorização dos pais, e na 4 no ano, que os pais, pronto, à boa moda da altura, os pais depois podiam pagar aquilo em 3 ou 4 vezes e ter as dívidazinhas lá no livro da loja da minha mãe, que era assim que antigamente funcionava. Portanto, encontraste ali um nicho de mercado e correu bem. Muito bem. Correu bastante bem. Começámos a vender ténis de skate, ténis para o pessoal da surf, roupa do pessoal do surf, roupa do pessoal do skate, e começou ali a gerar mais ou menos a valores da altura. Eu tinha um volume de negócios equivalente mais ou menos a 10 mil contos por ano, mais ou menos. Isto com 13, entre os 13 e os 17 anos, o negócio era já substancial, obviamente liderado por um miúdo entre 13 e 17 anos. Por um puto. Por um skater. Exatamente, exatamente. Muito bom. E eu era muito organizado, pronto, tudo o que era negócio, para mim era mandatário. Recebia as encomendas, fazia, tratava, não sei o quê, pronto, tudo era impecável. Era altamente conhecido por todos os funcionadores da minha mãe, porque não deixa de ser engraçado ter um miúdo na altura de 13, 14 anos... A liderar isso tudo. Claro. Exatamente, acho que eu tive que apresentar um cheque de 800 contos, eu disse, olha, eu sei que o senhor agora vai achar estranho, mas pode ligar para o banco, o banco está avisado, eu ligo para a minha mãe, por favor, e está toda a gente avisada que eu tenho aqui um cheque em branco para passar e que o valor são 800 contos. E, de facto, pronto, as coisas eram assim e eles, mais tarde, eu já crescido, volta e meia-dia, mas eu nunca me vou esquecer do dia que tu entraste. Tu próprio não esquecerias isso se um miúdo quisesse isso contigo, não é? Se calhar não era tão simpático como... Como foram contigo. Foi, embora já o tenha sido, também posso contar uma história de um miúdo que veio ter comigo com 17 anos, a perder-me emprego, na área de programação, e eu mandei-o para a escola estudar e ele disse, epá, não vou para a escola estudar porque senão vou ensinar aos professores e eu achei, e o puto levava literalmente a história toda sobre mim. Ele tinha ido a analisar as minhas contas, ele queria ser como eu e o perigo fora. Este puto, hoje em dia, tem 32 anos e é meu sócio numa das minhas empresas de investimentos. Muito bom, espetáculo. Portanto, na altura não o quis, não o quis, mas depois dá uma oportunidade e hoje em dia somos dos melhores amigos e somos sócios. Portanto, às vezes há putos surpreendentes, tal como eu fui na altura. Mas na altura, hoje em dia, tu consegues ter histórias e nós estamos, se calhar, mais abertos às histórias das tecnologias, tu consegues ter muitos exemplos de putos de sucesso. No início dos anos 80 as coisas não eram assim, portanto não havia essas histórias e, portanto, não deixou de ter impacto e ser uma coisa interessante. Mais tarde, ali dos 17 para os 18, quase nos 18, eu tenho um acidente, fico tetraplégico, no mergulho e tive que pensar o que é que eu agora ia fazer, ou seja, eu agora já não podia andar na praia e nas pistas de skate à procura, para ter encomendas e, obviamente, que eu iria deixar, invariavelmente, ia ter que deixar a coisa ir a passar-me ao lado. Como é que foram essas primeiras semanas ou meses, tu a pensares nisso, tipo, agora como é que eu vou conseguir encomendas? Não vou à praia, não vou... Temos que ser realistas. Quando tu deixas de estar no meio, o meio não vem até aqui, portanto, por mais que venha no início, as coisas não têm e eu tive logo perfeitamente essa noção que esta não iria ser a minha continuidade neste negócio porque eu iria deixar de estar, obviamente... presente, no meio... Presente, até porque estive entrenado 8 meses e os 8 meses são logo um deal break logo aqui no negócio. Portanto, passado esses 8 meses comecei a interessar-me pela Bolsa de Valores, a comprar e a vender ações, isto com 18 anos, por... como é que se chama? Teletexto, antigamente... Por teletexto, muito bom! Eu lembro-me, no teletexto via-se lá o PSI-20, não sei se... Exatamente. Nós só começámos a ter cotações online de Bolsa por volta de 99, 2000 e era com delay se calhar de uma hora e depois começou a descendo. Portanto, isto em 95, 96, eu estava a começar, eu comecei a comprar e a vender ações... Então apanhas-te os grandes creches de 99, 2000, 2001... Desculpa, sim, 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 já lá chego também, o creche e a subida. Exato! Basicamente, o que é que acontece? Eu tive que olhar para a escola do outro turismo porque disse, pá, agora já não vais poder viver do Skype e do Surf e destes negócios, tu tens que agora aplicar-te na escola e basicamente passei a ser, a deixar de ser um aluno mediocre e pouco interessado para um aluno interessado e passei a ser o melhor aluno na escola naqueles tempos porque, lá está, tive que olhar para o meu futuro de outra forma. e nisto, portanto, comprar e vender ações durante o dia, estudar à noite e por aí fora. Comecei-me a safar ali com as ações do BCP, com o boom do BCP que houve dias que andava maluco porque ganhava dinheiro para dar com pau. Olha, dinheiro tendo em conta um miúdo, se calhar de 1.500, 2.000 euros por dia, algo assim do já, mas tendo em conta, miúdo era dinheiro. E nessa altura? 1.500, o equivalente é 1.500 euros por dia, já não é nada maluco. É muito dinheiro. Depois começou a haver, começou a haver a questão da internet e eu comecei a ganhar, a ganhar gosto para, eu tinha que arranjar alguma coisa que eu pudesse tornar um negócio, em podendo estar a trabalhar através de casa, porque sair, ainda não tinha carta, nem carro, nem nada do género, portanto, tinha que ir e queria continuar a estudar e, portanto, comecei-me a interessar por desenvolver o website, porque começou aquela história de que isto vai ser o futuro, não é? Deixa-me só posicionar outra vez no tempo, em 98, 99, 2.000? Não, não, 96. 96, ok, ok, foi quando eu fui, quando entrei para a universidade, sim. Portanto, portanto, nesta altura eu começo a aprender a desenvolver websites, em 97 começo a ganhar dinheiro a desenvolver websites, em 98 começo a meter uma pessoa a trabalhar para mim, em minha casa, em 99 começo a meter duas, três, quatro, cinco. A casa já não chegava daqui. Exatamente. Paralelamente, começo a continuar a vender, a comprar e vender ações, até que há um dia que vou a uma reunião e, quando volto da parte da tarde, a bolsa tinha caído, nomeadamente as ações da Vodafone, da Telecel com a Vodafone, e, portanto, eu perdi uma pipa de massa e disse, bem, agora tens que decidir, ou tu vais, estás dedicado às ações e não podes desviar a tua atenção, porque isto muda muito rapidamente, ou dedicas-te ao negócio a desenvolver websites. Eu, obviamente, me dediquei ao negócio dos websites e deixei a bolsa de lado completamente. Faço, de vez em quando, nos investimentos hitos, nem é na bolsa em Portugal, nem nada de todo o género. Mas fazes a longo prazo ou fazes trading, comprar e vender como fazias? Não, trading não se ganha dinheiro. O trading é para quem sabe e para quem, lá está, eu antigamente fazia trading. É um trabalho a tempo inteiro. Um trabalho a outro, portanto, aquilo que eu faço é compro ações, compro ações e nos principais índices, e deixo lá, daqui a 10 anos vejo como é que tal. São ativos. Exatamente. Portanto, mas como o fazia antigamente, é que deixei completamente de fazer, eu tive que tomar aquela decisão. E assim foi. Basicamente, comecei então a ter imensas propostas ali com o boom do ano 2000, aquela empresa que eu tinha em casa, com 4, 5 pessoas a viver do dia-a-dia, de dos projetos de sítios que íamos aparecendo. Como é que conseguias clientes? Nessa altura, ter um site não era uma coisa que estivesse na cabeça dos empresários? Eu já tinha comerciais, portanto, eu já tinha comerciais. Tinha dois comerciais, tinha três designers e eu próprio depois fazia a parte da HTML e desenvolvia. As pessoas percebiam o interesse de ter um site, o interesse que podia ter para o negócio nessa altura, já percebiam? Algumas empresas, já percebiam algumas empresas, obviamente, com outras que não, mas já havia alguns projetos e havia tão poucas empresas a fazerem e havia algumas que queriam estar na vanguarda e apanhar, portanto, obviamente que sim, mas obviamente que em 99, 98, 99, nada tinha programação. Tinha ali um script dito que mandava uma mensagem, que mandava um fular, mas era um script dito, nada de programação. Então, depois começou a haver uns SGIs e depois começou a haver javas e prior a fora, mas basicamente eram sites estáticos com uma e dúzia de menus, quem somos, onde estamos, o que fazemos. Exato. Contatos e está feito. E pronto, e vendíamos o valor à página, era 20 contos cada página. Ou seja, o equivalente a 100 euros por página. Exatamente, 500 euros tinha um site, pronto. Portanto, nisto começou aquelas ofertas completamente descabidas, tudo o que tinha a ver com a internet valia imenso dinheiro, toda a gente queria comprar alguma empresa, toda a gente queria mandar uma notícia, dizer que tinha para a bolsa, para que tinha comprado uma empresa na internet, e eu comecei a ter propostas completamente alucinadas. Para de comprar a empresa? Para de comprar a empresa, sem dúvida. Eu comecei, havia propostas que eram tão exorbitantes que eu achei, isto não vale dinheiro? Eu aqui, eu nem tenho trabalho para a semana, quanto mais isto valer, isto em contos, quanto é que era, isto já não me lembro, quanto é que era 500 mil euros, mas, portanto, era, sei que 30 mil contos... 500 mil euros haviam de ser... 50 mil contos era 100 mil euros, 20 mil contos era 100 mil euros. 100 mil contos. 60 mil contos era 60 mil contos, exato. Portanto, eu tive propostas assim, até que eu, há um dia que tive tantas propostas que fecho, então, a venda da RT Web Designers por 60 mil contos, basicamente. Que era uma batelada de dinheiro. E eu, com 23 anos. Com 23 anos, com 3 putos em casa, 4 a trabalharmos, estagiários e tal, e, portanto, tive esta proposta. Lá vamos nós para Lisboa, vendemos a empresa, contrato de promessa, compra e venda, dá-me aqui uma entrada. E tinhas que ficar 6 anos ainda, à frente da empresa, para fazer a transição? Eu é que ficava a diretor, country manager da empresa CAR, porque era para vender para uma empresa alemã, que estava em bolsa de alemão. De repente, os senhores alemães desaparecem com o Crest, da bolsa do ano 2000, e eu fico com o bebê nas mãos. E, portanto, até por acaso, esta semana vou escrever um artigo para meter no LinkedIn sobre ingenuidade empresarial. Na verdade, a ingenuidade é uma coisa brilhante, é uma coisa que eu adoro, que já não a tenho, porque já não tenho esse tipo de ingenuidade. E, portanto, mas vou escrever a importância da ingenuidade empresarial que teve na minha vida. O não saber, não saber, o que é que ia acontecer? Não, não saberes nada. Olha, eu não tenho que esquecer, não saberes que não pagasses a social, não sabes o que é que é IRC, tu não sabes, não sabes nada. Se soubesses nem começavas, não era? Tal e qual. Se eu, hoje, há uma vez, começava a fazer um, há uma vez na minha vida, eu hoje começava a fazer um novo negócio sem ter pelo menos capital para um ano, ou para, já nem digo um ano, é pá, no mínimo seis meses, nem me esquece. Ou tenho uma almofada. Agora, eu na altura, eu não tinha dinheiro, eu não tinha almofada. Eu tinha o trabalho, é pá, agora, como este bem, eu já não tinha trabalho. E comecei logo com cerca de vinte pessoas a trabalhar com um escritório de uma renda de cinco mil euros e uma série de coisas. Mas a ingenuidade e aquela força que nós temos, aquela pica inicial de... É que me vou conseguir. Faz-te não ter medo de nada, vamos para frente, é assim, pá, bora para a frente. Por isso é que eu digo, pá, digo a todos os miúdos e todas as pessoas, assim, pá, quando tu não arriscares, quando ainda tu vives na casa dos teus pais, se há uma coisa de correr mal, tu vais, tens cama, tens roupa e tens a cabecinha para trabalhar e ficaste com experiência de se há alguma coisa de correr mal, pá, estás na altura de fazeres todos, de investires tudo e dares tudo. Desde que tenhas cuidado com as garantias que deixas, não é? Os avais pessoais e isso é que não posso deixar. Se não tiveres nada, se não tiveres nada, o aval pessoal, nada aval, não é? Exato. Não tens os teus pais, por exemplo, eu fiz isso no passado, num negócio que correu mal, envolvi os meus pais e isso foi estúpido. Os meus pais, os meus pais jamais me dariam o aval pessoal, eu também jamais lhes pediria alguma coisa e, inclusive, os meus pais não sabiam de nada o que eu fazia. O que é que eles achavam? Epá, este gajo teve aqui um acidente, epá, olha, a coisa até que está bem, ele... não nos dá chatices, epá, está entretido, sabes? Ainda que dava uma mesada? Não, 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 eu sou muito autónomo e, portanto, e sou muito... Desculpa interromper, é que eu tenho um amigo meu que é empresário e o pai dele tem acesso à conta bancária dele, porque estava como titular da conta e manteve-se. e ele disse, epá, ele no Natal deu-me dinheiro e disse, epá, fui lá a tua conta, tinhas lá 200 euros, pá, mas é o estilo dele, é o meu estilo também, eu na conta bancária raramente tenho dinheiro. Pronto. E o pai chegou lá e disse assim, 200 euros na conta? Porque eu estou de olho de dinheiro a pensar que ele está a precisar de dinheiro. Estás a perceber? Epá, olha, fico-te feliz por saber que eu não sou o único doido. Não, eu também. Tenho gente, eu não tenho dinheiro em casa, não tenho um euro. Neste momento estou recheado, deixa-me ver. Não, de cá vai. Posso-te mostrar, tenho, está a abrir, peraí, 415 euros, 0.53 centimos. Na conta. Estou recheado. Errado. Não, eu por acaso também tenho agora, porque eu tenho algumas grandes pessoais e que me caíram e eu tenho que tirar para a outra conta. Pois, então estás recheado agora, estás forrado. Na minha conta, 200 paus por norma, é o que eu tenho. E como a minha. Depois, obviamente, tenho a outra conta, que é aquela que eu não quero ver. E eu tenho os vários milheiros. E os equipamentos, claro, exato. Pronto, tenho essa parte toda, mas o meu gerente de banco, que me conhece bastante bem, e sabe as minhas outras contas, diz-me, epá, conta-me porque é que tu tens só isto na tua conta, meu? Eu às vezes tenho que dizer, tenho que dizer às vezes quem tu és e mostrar o panorama e depois se a tua conta pessoal, epá, tenho que sempre explicar. É vergonhoso, hein? Porque é que tu tens só isto, está vendo? E assim, epá, tens que explicar, porque sou um gajo que pensa no dinheiro de uma forma muito racional e que se eu tiver, e eu também tenho que ter aqui alguma cuidado, se eu tiver dinheiro ali na conta, é mais fácil eu pensar. se eu tiver que mandar para lá dinheiro instantaneamente, eu estou a refletir antes de tu... Claro, vou-me questionar, pera, preciso mesmo disto, é mesmo isto que eu quero. Exatamente, exato. Claro, claro. Portanto, e muitas das coisas, a maior parte das coisas nós não precisamos, e portanto, mas eu também tenho um querer e tenho uma vontade de ter muita coisa. e há uma coisa que eu, a partir de uma determinada altura, pensei para mim, eu, tudo o que eu tiver tem que ser o melhor, senão não tenho, porque eu mereço, trabalho para isso e portanto tem que ser o melhor. Só que eu depois, epá, gosto de drones, gosto de som, gosto de tecnologias, gosto disto, gosto daquilo, gosto do outro, epá, e às tantas é um... Se tivesse esse dinheiro todo na conta, não precisavas de refletir e era só comprar. Nada, mas eu tenho uma outra e não outra prática sobre o dinheiro, tudo que é destas obras e destas coisas todas que eu tenho, quando eu não vejo que há alguma coisa que eu já não uso e que já está, e que quero um novo modelo e por fora, eu não vou, eu nunca vou ao meu dinheiro e digo, não, agora eu vou comprar isto porque sou um novo modelo. Não, eu vou vender tudo o que tenho, sou um ótimo vendedor no LX e até na Vintage, vendo também a roupa, penso que anda mal, epá, não gosto de mandar nada fora, epá, não sou capaz de mandar uma t-shirt fora para o lixo, epá, prefiro vender para um euro no vinte, o euro não vai fazer nada, mas ao menos saiu de cá e não tenho aquela, aquela coisa que tem alguma coisa fora. E portanto, eu vendo tudo para que então, com esse dinheiro, então eu compro as novas... Claro que vendes tudo. Começaste a vender cabidos, portanto, quem começa a vender cabidos, que é para o lixo, claro que vende tudo. Pronto, isto, pronto, aqui para, sabe, aqui para te fazer um, aqui uma questão, só aqui o raciocínio que eu te prometi que fazia. Quando chegou a altura de eu vender a empresa e de ir para Lisboa, também foi a altura que eu entrei na universidade, porque eu já tinha as pessoas a trabalhar na minha casa, mas à noite onde eu trabalhava, eu estudava. Então, eu entrei para a universidade e chegou aquele momento de dizer assim, então, vamos tirar o curso, aí entrei para a informática de gestão no ISTE, mas se eu vou tirar a informática de gestão no ISTE durante o dia, a minha empresa vai trabalhar lá baixo. Portanto, eu vou puxar aquilo que estava a começar. E tomei aquela decisão que eu tenho que ter cuidado, como é que vou dizer isto, contar isto um dia ao meu filho, que é, tomei aquela decisão de que eu não vou... Sabes que ele pode ver este episódio, sabes? Ele pode ver, ele sabe muita coisa já sobre o pai, até demasiado, mas também sabe o bom e eu explico-lhe as coisas de uma forma construtiva, para que ele também perceba a lógica. Então explica-lhe a forma construtiva, caso ele vá a ouvir isto. Basicamente, aquilo que eu expliquei, aquilo que foi o meu racional é que eu estava a começar um projeto que, embora tivesse a dar literalmente os primeiros passos, eu tinha uma energia e uma grande vontade de fazer aquilo. E, portanto, quando tu tens a energia certa e tens a tua vontade alinhada, tu estás disposto para dar tudo, tu tens uma energia, tu vais, te levas do mundo à frente, se for necessário. Perder aquela energia, perder aquela motivação naquele momento, para ir para a universidade eu ia perdê-la e iria-me fazer com que 4 ou 5 anos eu ficasse atrasado e, obviamente, quando eu ia... E podias não ater quando acabasses o curso, tipo, agora não me apetece. E mais grave, eu ia perder a minha inocência, ia perder a parte racional, porque depois da universidade ia aprender a fazer contas de outra forma, ia aprender a gerir de outra forma. Ias-te saber, não é? Ias-te saber. Ias-te saber. Por saber já ia ser um problema. Exatamente. Portanto, eu considero que foi a melhor decisão da minha vida, foi não ter ido. No entanto, Duarte, se um dia ouvires isto, isto não é bem assim, que os tempos mudaram. Portanto, o meu filho chama-se Duarte. Portanto, os tempos mudaram e que, de facto, as coisas já não são assim. Eu, durante, portanto, me tinha em stand-by, um dia vou, um dia vou e tal, e acabei por não cair, porque depois as coisas começaram a crescer a uma dimensão bastante grande. Mas depois mantiveste-te, em termos de, és autodidato, ou seja, procuras, lês, conversas com pessoas, ou vais buscar o conhecimento assim? Não, nunca me senti ficar aquém de ninguém e, portanto, na minha empresa, nas minhas empresas, durante quase todo o sempre, eu fui a única pessoa não licenciada. No entanto, nunca, por nunca ser, fiquei atrás de quem quer que seja. Portanto, ainda hoje, hoje ainda mais, pronto, tenho uma experiência acumulada e já tive várias empresas em vários setores da atividade e posso nomear alguns, nomeadamente aqui na área das tecnologias interativas, porque era assim que se chamava, que eram agências interativas de web design, que hoje em dia são de marketing digital, mas não é bem marketing digital, porque hoje em dia o marketing digital é fazer uns produtos nas redes sociais e fazer um SEO e por aí fora, na altura nós desenvolvíamos portais, nós desenvolvíamos depois mais tarde aplicações, desenvolvíamos coisas complexas do ponto de vista de dados, de base de dados, integrações com grandes empresas e afins, nomeadamente tinha como clientes a EDP, a Galp, grandes marcas a nível até mundial, depois tive também escritório em Inglaterra, mais tarde, e portanto, tudo o que era arquitetura de dados até uma determinada altura e tudo o que era de estratégias de desenvolvimento e por aí fora, passavam por mim. Olha, o facto de ser tetraplégico dificultava-te o acesso às coisas, às viagens, às deslocações? O facto de eu ser tetraplégico nunca me dificultou em nada, porque eu próprio não me sinto, não me esqueço, portanto faz parte de mim, portanto a minha vida está organizada dessa forma, portanto aquilo que tu fazes para sair é aquilo que eu faço para sair, a tua cabeça funciona de uma forma, que tu tens que usar os ténis, eu tenho que usar a minha cadeira, tu tens que ver se os ténis estão limpos, eu também tenho que ver se a minha cadeira está limpa, tu tens que ver se os teus ténis estão... Exatamente, igual. Ok. Obviamente que tenho constrangimentos que eu tive que comatar e que pensei neles pós-comatar e portanto, basicamente não é um impedimento para nada, nem é uma não questão na minha vida. E portanto, quando penso em algum desafio, penso num desafio para que se adequa a mim, portanto. Tenho um carro de competição, tenho N coisas, mas em vez de ter um volante tenho as minhas adaptações, em vez de ter as coisas, portanto, são desafios. E portanto, isto para te dizer mais o quê? Que mais tarde as minhas empresas começaram a ter uma grande imersão, a WebDOT começou a ter à volta de 50 pessoas e já trabalhávamos com grandes marcas, com grandes instituições a nível nacional, depois mais tarde abri a CompuWorks, isto em 2002, a CompuWorks que ainda hoje a tenho e portanto já são 22 anos de CompuWorks, que é uma empresa na área das tecnologias e infraestruturas e sistemas. Exatamente, é essa. A WebDOT já não tens, então já a vendeste. Não, a WebDOT, e era a WebDOT com E, webdot.com. A WebDOT vendia... DOT, de DOT, o Double Meaning do DOT do ponto e do DOT do TATUS, do TATUS Power, no fundo, não é? Era assim, mas já não o tenho há muitos anos, olha, pelos vistos já foi comprado o Dominion, bem, porque o Dominion era porrada. Eu vendia em 2006, eu tinha aqui uma mindset, tinha que fazer o meu primeiro milhão antes dos 30 anos, bem como estava muito acento em mim e eu não tinha espaço para pensar em mais coisas, porque o WebDOT respirava comigo e eu tinha que estar... Criei aquilo do fundo, o One Man Show e tudo concentrado, as 50 pessoas que estavam à minha volta, mas tudo estava muito concentrado em mim. Mas quando a criaste, já criaste com a vontade de um dia vender ou proporcionou-se? Lembra-te, eu criei com vontade de nada, com ingenuidade. Exato, ok, está bem. Qual vender o quê? Não te sabia. Não, porque hoje em dia há muita gente que está focada nisso, ainda não fez nada, já está a pensar na estratégia de saída. Mas qual saída? Quando ainda não entrou? Engordar para vender, sim, mas não. A minha questão, a minha estratégia era aguentar-me o dia-a-dia e depois... Ter uma boa vida, em termos financeiros, estar confortável. Não, também nessa altura não era essa a estratégia, porque assim, se eu não tinha dinheiro e andava a viver ali do dia-a-dia, muitas das vezes o próprio também não recebeu o vencimento, porque eu tinha encargos altíssimos, não é? Às vezes tinha ali uma conta corrente, já não receba há três meses, porque tinha que... Lá está, em ingenuidade eu não tinha um business plan, não tinha um budget, eu vivia ao sabor do vento e ao sabor do momento dos projetos que ia angariando, com altas, já com uma grande estrutura. E nunca chegaste a sentir aquela coisa de... Eu estou a trabalhar para pagar a todos os meus colaboradores, porque basicamente eu sou o último a receber. Nunca sentiste isso? Sempre. E isso durante anos, durante anos, claro. Mas que não é... Mas estavas confortável com isso? Estava confortável para isso. Posso também dizer que, por exemplo, e estaria hoje novamente sem estar na ingenuidade. Estaria novamente, e já o fiz muitas vezes, isto porquê? Porque primeiro tens que semear para depois escolher. Porque se tu queres escolher antes de semear, e esse é o erro de muitas pessoas que abrem uma empresa. Vão abrir uma empresa por forma a ter um vencimento. E agora até há uma coisa mais... Que a mim me faz mais confusão, sobre os empreendedores sociais que vão ter uma causa para ter um vencimento. E quando tu tens-te na ótica do empreendedor, tu tens... E do empresário, tu tens que pensar, tu estás a empreender e tu estás a fazer um investimento. Para mais tarde, tu colheres. Portanto, muitas das vezes eu, quando abro até uma empresa, digo que não vou ter vencimento. Porque se eu estou a investir nela, porquê é que eu estou logo a tirar? Se ela ainda não está a dar os seus primeiros passos, porquê é que eu já estou a secá-la? Portanto, eu tenho que lhe dar todo o adubo necessário para essa semente crescer. Portanto, eu ter a tirar um vencimento, na altura, por exemplo, da Lardota, era uma coisa que acontecia, eu era sempre a última prioridade. Porquê? Porque primeiro tinha trabalhadores, que tinha que fazer, depois descobri que havia vários, muitos impostos, porque, mas mais isto, mas eu já peguei aqui o outro. Era como se fossem mais uns trabalhadores invisíveis. Era um sócio invisível. Era um sócio invisível, o típico sócio que recebe, quer haja rendimentos, quer não haja, não é? Exato. É o sócio que recebe sempre ali uma boa fatia. E, portanto, eu entro sempre nos negócios, na ótica de que eles são para crescer e não para secar à nascença. E posso dizer, por exemplo, na CompuWorks, abri em 2002, durante alguns anos eu não tirei de lá um euro, investi e criei e deixei que acimentar. Ah, olha, nós já trabalhámos com este teu cliente, Trust Energy. Vou ver aqui a Trust Energy. Nós trabalhámos em vários parques eólicos deles. Sim, exatamente. Nós cuidamos da infraestrutura e sistemas da Trust Energy. Ah, que engraçado. E agora, recentemente, mais de uma outra empresa deles, que é o Pegopt, que é uma central energética que eles têm no Peg. E, portanto, nós trabalhámos para eles. Fazemos a parte, asseguramos a parte de sistemas, temos lá mesmo uma equipa a tratar-lhe da parte de sistemas. E agora, recentemente, este mês, começámos a trabalhar, por exemplo, também a Pegopt. Isto para te dizer o quê? Que a minha forma de ver os negócios é um bocadinho diferente porque eu sou empresário de berço, ou de raiz. Não do género, vou criar aqui este negócio para tirar um vencimento. Eu não quero tirar um vencimento. Para comprar o Mercedes? Não, antes do... Tens de ter o Mercedes também, não te esqueças. Isso era antigamente. Agora o pessoal... Era antigamente, era assim. Era logo no primeiro ano, saca Mercedes e saca o ornão milionário. Eu penso sempre, eu penso sempre a longo prazo e o meu objetivo não é tirar vencimentos, o meu objetivo é tirar dividendos. Oh, exato. Pronto. E os dividendos é que é bom, mas para isso a empresa tem que crescer. Porque se, quando tu tiras, se tu tiras, depois depende muito da forma com que tu tens organizada a tua estrutura contabilística, se tu tiras vencimentos, tu vais ser taxado de acordo com o teu IRS, se tiras dividendos, podes ser ou não taxado de acordo com o IRC. Muitas das vezes não és taxado com o IRC se tiveres as coisas devidamente bem estruturadas. E portanto, e dividendos quer dizer... E atenção, que isto não estamos a falar de ilegalidades. Que às vezes o pessoal... Oi, olha lá estão eles com as maroscas. Não. São... É tudo legal. Não há maroscas. Eu às vezes falo nessas coisas e o pessoal diz assim, pois é, umas maroscas que são... Não há maroscas nenhuma. Porque a maroscas eu não durmo descansado. Não, não, não. Para mim é fundamental eu dormir descansado. E quando tinha o episódio não dormia descansado. Quer dizer, trabalhava tanto que depois chegava à cama que caia que nem uma pedra que tinha que dormir mesmo descansado. E trabalhava 18 horas por dia, 6 dias por semana. O outro dia só trabalhava 8. E portanto... Mas a vida é mesmo assim. Exato. A vida é empresário. Quem pensar que vai para empresário para trabalhar menos e ganhar mais passa a meter-se... Está mais válido começar a ser empregado do que empregador. Porque é literalmente ao contrário. Eu uma vez tive uma sócia que me disse isso. Não vou dizer aqui nomes. Eu acho que já disse no passado mas não vou... Para não estar aqui a chatear-ia publicamente. E ela disse-me... Eu chamei a atenção... Epá, atenção a este pormenor aquilo. Estão aqui os clientes. Portanto, os clientes têm uma marcação às 10 e tu chegas às 10 e 5. Como é que é possível? O cliente já cá estava 5 ou 10 minutos antes. E essa pessoa que era minha sócia disse-me assim... Ó Pedro, eu não entrei para esta sociedade para trabalhar mais horas do que trabalhava anteriormente. E eu disse-me Não, espera aí. Agora aqui é que... E há pessoas que pensam nisso. Vou criar o meu próprio emprego porque estou farto de trabalhar tantas horas. Temos uma grande notícia para ti. Se calhar mais vale manter-se nesse emprego onde estás. Certo. Certo, certo, certo. E na verdade... Mas vais ter que trabalhar mais. Vais ter que ser o gestor, o vendedor, o marketeer, tudo. Na fase inicial vais ter que ser tudo. Eu ainda recentemente abri aí um... Foi um dos meus últimos postos no LinkedIn que dizia assim Abri o meu próprio negócio e agora quem é que... Quem é que vai trabalhar para mim? Porquê? Porque tu quando abres o negócio tens que ir aí aos postos mais abaixo. Publicações. Veio todos... Não, veio cá embaixo. Exibio todas as publicações. Isso. E há de ter aí um posto mais abaixo que vais ter aí uma coisa que diz... Porque imagina-te uma pessoa é um bom marketeer e portanto ou é um bom designer vai abrir uma agência. Exato, isso. Mais abaixo um bocadinho deve ser a próxima. Mais abaixo mais abaixo mais abaixo é para isto. Mais, 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 mais. É tu escreves? Mais um bocadinho. Mas é isso que estás a dizer ou seja eu sou um bom sou bom no marketing sim. Olha, tem, tem. Uma agência. Tem, tem, tem. Eu sei. Abri a minha própria... Depois ponho este na... Depois ponho... Sim. E ponho nas notas do episódio. É que as pessoas é que as pessoas na verdade por exemplo sou um designer tenho já uns quantos clientes vou começar a criar uma empresa mas depois ele deixou de ser designer para ser empresário porque ele agora tem que perceber de contabilidade ele tem que perceber de fiscalidade ele tem que perceber de advocacia ele tem que se promover para ir buscar mais trabalho porque agora tem mais custos ele tem que perceber recursos humanos ele tem que tem que fazer recrutamento ele tem que fazer o contrato E a dada altura quer cortar os pulsos e diz eu não queria nada disto eu só queria fazer design Eu só comecei a designer só comecei a designer para perceber e na verdade num país como Portugal onde há uma burocracia tão grande acaba por ser exatamente isso que eu foco nesse artigo é que eu 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 deixo eu abri a minha própria empresa e agora quem é que vai fazer o meu próprio trabalho porque na verdade acabou acabou por se meter numa situação onde não tem que perceber de tanta coisa que acabou por por perder o tempo e perder muito tempo a fazer isto portanto abrir uma empresa tem tem essas essas nuances e portanto temos que trabalhar bastante mais claramente depois do teu trabalho tens que fazer todos os outros departamentos depois quando as empresas crescem tu tens que também saber tens que saber dialogar com o departamento de marketing tens que saber dialogar com o departamento de recursos humanos tens que saber dialogar com o departamento comercial tens que saber com o departamento técnico tens que saber com todos os departamentos e portanto tu és um povo que tens que ter várias caixinhas mas aonde aonde em cada reunião e em cada em cada fase do teu dia tu tens que meter o papel daquele departamento para conseguires compreender o que é que estão te a apresentar e o que é que vão aprender a vantagem a vantagem de não saber e a vantagem da ingenuidade e nós agora estamos a estragar um bocado estamos a dizer às pessoas olha atenção que vai ser isto que te vai acontecer porque se as pessoas soubessem o quão difícil é ou o quão difícil vai ser a maior parte das vezes não começavam sequer o que era uma pena já viste se não a maior parte das pessoas o que já conseguiu fazer se nunca tivesse começado porque sabia que ia ser difícil ou ia ser quase impossível ou ia ter que ultrapassar situações inimagináveis o que se perdia não é? Eu costumo dizer que é difícil mas eu não trocava por nada mas isso é porque eu gosto de ser empresário e assim para mim ser empresário não é numa área portanto eu já tive várias áreas de atuação eu posso ir na época e ir a te elencar eu comecei com as agências com a agência com a agência de criar o website depois mais tarde coisas mais complexas sempre com muita programação por trás portanto desenvolver portais aplicações toda essa parte depois abrir uma empresa de tecnologias de informação que é a Compworks de criar de fazer de desenvolvimento de criar soluções e manter sistemas e redes e infraestruturas para as empresas depois mais tarde vendia a WebDot e fiquei dentro de um grupo de comunicação portanto fazia publicidade de marketing comunicação e tudo mais que era a Strat que fazíamos tudo que era para a Superboc fazíamos tínhamos marcas incríveis que faturavam uns 25 milhões de euros com publicidade depois abri a minha empresa de investimentos que comecei por comprar imóveis de oportunidade para reconstrução e reabilitação e venda ou reabilitação e aluguer portanto cheguei a um número já bastante substancial de apartamentos e a CPs agora eu tenho 100 torneiras que dão a possibilidade Ah então foi aí que tu decidiste assim calma quero abrandar um bocadinho porque Não, não, não não foi isso foi passado uns anos estamos ainda desde 2007 Ah ok então continua E portanto eu comecei a ter bastantes apartamentos e uns comprava aos outros os outros já dava para os outros tenho 100 torneiras que podem dar chatices tenho 300 interruptores que um vai variar tenho esse aqui portanto tenho que deixar não posso continuar a comprar apartamentos fui para prédios depois fui para para escritórios de premium Ah depois abri mais uma empresa de desenvolvimento de soluções já bastante robustas em termos de programação com escritórios em Lisboa e em Londres e um centro de desenvolvimento em Évora para criar mesmo já aplicações e portais e ferramentas online de grande de grande de grande porte e foi quando vendi essa empresa eu abri em 2010 foi quando a vendi em 2017 que eu pensei agora vou estar aqui uns anos sem vou ficar dois anos inibido de vir para as tecnologias do ponto de vista web porque tinhas isso no contrato de venda era tinha isso no contrato de venda portanto o que é que eu achei vou então abrir um restaurante eu não queria abrir o restaurante eu queria abrir eu queria reinventar um negócio um negócio tradicional e que por acaso o que eu quis foi o que eu depois acabei por decidir foi que queria reinventar o típico negócio do frangassado e criei um restaurante extraordinário com totalmente reinventar completamente o negócio como é que chama? do frangassado já não tem eu depois vendi-o e foi na altura que eu vendi que eu me reformei portanto aí chamava-se bairrista teve um sucesso extraordinário mas as pessoas depois a quem eu vendi eu quando o abri o meu entusiasmo foi reinventar totalmente o negócio e quando e quando o abri eu pensei epá espera até agora isto tem um restaurante aberto que quando eu quero estar a almoçar e a jantar com a minha família ele está aberto e eu tenho que estar a supervisionar e aí eu pensei em tudo menos no problema que ia ter com os recursos humanos porque as minhas experiências com os recursos humanos eram pessoas altamente qualificadas quando eu cheguei à restauração eu vi todo o mundo novo não sabias lá está não sabias não lá está tem a ver com mais uma vez alguma ingenuidade ao entrar dentro do negócio onde eu penso em reinventar o negócio completamente mas esqueci e eu estou a ver aqui desculpa interromper estou a ver aqui no instagram deles que já fecharam sim mas podes ver aí fechou em abril do ano passado eu vendi eu vendi um ano antes se tu puderes ver aí por exemplo as fotografias e o típico mais abaixo vais mais abaixo pronto olha por exemplo vai um bocadinho mais acima vai um bocadinho acima por exemplo ir buscar mais acima um bocadinho mais acima estou a ver essa mala por exemplo as pessoas iam buscar o frango nessa mala porquê não, não é essa isso aí ok ou seja eu não queria que as pessoas era um negócio completamente ecológico não havia não havia plástico nem alumínio quando ias buscar um frango não ias buscar um sarco plástico não ias buscar uma embalagem de alumínio ou de papel ou de ou de ou de plástico era que vinha tudo dentro de caixas e depois dentro desta desta caixinha para que se chegue tudo direito e com nada entornado e portanto inventei o negócio do frango assado e depois mais tarde eu disse isto não é para mim eu felizmente a minha vida não preciso disto para viver e tenho outras empresas e pensei vou vender isto porque eu estou a jantar com a minha família ou estou aqui no restaurante muitas vezes ou tenho que estar com o monitor a ver o que é que se passa lá e portanto isto não é para mim nem é para a minha fase a minha vida portanto era um negócio fantástico para que eu abri com o intuito de franchisar e depois crescer através de lojas próprias mas depois vi o que uma me dava já de confusão só para teres uma noção nós vendíamos cerca de 300, 400 francos por dia vendíamos já não tenho uma ideia concreta mas vendia duas, três toneladas de batatas fritas por semana tínhamos uma capacidade brutal uma coisa brutal tudo altamente tecnológico tudo com algoritmos de entrega ao método de pagamento ao método de encomenda por aplicação por website com bitcoin sem bitcoin o que tu quisesses tinha tudo pensado ao detalhe só que isso estava-te a consumir demasiado ou seja o que te chateava mais era os recursos humanos nessa área sim se não fosses os recursos humanos eu neste momento tinha 20 ou 30 barristas à vontade pois é disso que eu estava a pensar a parte tecnológica do negócio em si se calhar era um negócio que te encantava manter sim mas tem muito de recursos humanos pois é isso tu precisas embora eu não precisasse de mão especializada para nada precisava de pessoas que metessem os frangos no grelhador e depois eu controlava o grelhador sabia que um frango de calibre de quilo que em 22 minutos ficava assado no ponto e extraordinário e portanto tínhamos isso tudo mas as pessoas na reforação vive-se aqui a um clima bastante complicado e que pronto é um tema complicado O que achas que falta mudar na área da restauração para que seja algo interessante para hoje já te estás a rir tipo queres mesmo ouvir? Não passar a ver robôs em vez de pessoas quase Ok Sim é que eu digo isso abertamente em muitos negócios e há pessoal que não gosta de ouvir isso É um tema muito olha e havia outra coisa que me desencatou bastante é que eu gosto eu gosto de tratar eu gosto de tratar nas minhas empresas as pessoas como pessoas e se não for assim eu não estou a fazer nada no negócio eu não sou eu não sou para ser explodador não sou para ver escravidão pá detesto as minhas pessoas eu gosto de olhar para elas saber um bocadinho da vida delas ajudá-las naquilo que está ao meu alcance e com isso poder poder termos todo uma harmonia Mas alguém há de estar a pensar então mas como é que tu queres isso tudo agora vou ser advogado do diabo como é que tu queres isso tudo e acabas de dizer que os substituías todos por robôs estás a ser cínico ou o quê? Não porque vamos lá ver isto como é que eu posso ser isto de forma a não ser mal interpretado Diz Primeiro na restauração para os outros comerem os outros têm de trabalhar portanto o que quer dizer que aquelas pessoas não podem entrar às nove e sair às seis porque os almoços é do meio-dia às três os jantares é das sete à meia-noite portanto tu não tens capacidade nem ganhas o suficiente para ter dois turnos e para teres das nove às seis umas pessoas olhar para o teto não das nove à meio-dia teres pessoas olhar para o teto e das três às seis teres pessoas olhar para o teto e também não ganhas depois o suficiente para teres pessoas que entram às três da tarde e saem à meia-noite e das três às sete olhar para o teto na restauração típica e normal tu tens que ter horários repartidos portanto as pessoas entram às onze saem às três entram às seis e meia saem quando depois o último cliente sair como sabes muitas vezes estás a beber um copo e estás muito bem às meia-noite já estão-te a apagar a luz já estão-te a apagar não sei o quê e tu fazes a gente faz-se parvos e continua-lhe a beber mas aquelas pessoas têm que ir trabalhar têm que ir descansar para casa têm família claro isto normalmente levar vamos imaginar 800 euros para casa 850 e depois tu podes dizer assim ah mas podes pagar melhor posso ser senhora e pagava melhor e podes pagar mil podes pagar mil e cem de ver fora mas há uma coisa por exemplo que tu não vais poder pagar 2 mil euros a uma pessoa que trabalha na restauração porque não tem nem tens capacidade para isso do ponto de vista do negócio a pessoa tem não há o para ganhar esse tipo de valores e se tivesse mesmo assim há coisas que tu tens que tu ao chegares à meia-noite à meia-noite não à uma da manhã a casa tu não vais ver os teus filhos ou seja há uma componente desumana quase no negócio não é ou outro dia de manhã tu estás na cama porque desgastes muito tarde os teus filhos vão sair para ir para a escola depois ao fim de semana os restaurantes é quando a gente quer ir almoçar e jantar fora e portanto quem lá trabalha não tem fim de semana portanto tu tiras tu tiras folgas normalmente à segunda e à terça por aí ok e muitos dos restaurantes dão uma folga ou uma folga e meia e depois fazem ali umas gigajogas com o horário e portanto quem disser que isto quem disser ah e tal podia ser de outra forma nunca esteve no negócio não sabe minimamente as margens não percebe nada disso ou então é um responde e há muita gente que diz fala na questão de dinheiro paguem melhor os ordenados vão ver que conseguem não resolve não resolve porque também o mindset das pessoas e aquilo que é a vida das pessoas são pessoas que eu digo já são o fim da linha porque quem vai para a restauração é quem não consegue fazer mais nada porque quem quer fazer quem gostasse de ser diferente e quem quer ter uma vida diferente não vai para a restauração pela componente desumana da coisa deixas de ter vida deixas de ter vida deixas de ter horários passas a trabalhar sábados e domingos feriados e deixas de ter e basicamente isto é muito saturante é muito desgastante climas horríveis vamos a correr e por aí fora para levar o dinheiro que levares para casa independente do momento se é muito se é pouco não tens vida eu conheço restaurantes onde as pessoas ganham ganham gorjetas de 1500 euros por mês e conheço restaurantes que há pessoas que levam 3000 euros para casa mas a vida e o acompanhamento familiar não existem portanto isso é ou seja mas é gira esta reflexão é gira porque tu tiveste muitas horas de trabalho noutro tipo de negócios e nunca chegaste a esse ponto de saturação de dizeres assim não isto é desumano mas na área da restauração olhaste e disseste assim pá apesar disto tu podias estar aqui um grande negócio para eu escalar em franchising há aqui uma componente que não me agrada que é os humanos que trabalham nisto não têm vida mais valia que fossem achas que um dia vai ser possível substituir a restauração por máquinas a área da restauração só por máquinas já existe projetos e já existe já existe restaurantes que estão a fazer algumas experiências disso eu conheço algumas em Lisboa e se perguntarem se aí gostas de ser aprendido por um ou algo detesto é giro para o filme tirar ali uma coisa meter no Instagram mas tu queres ser tratado por pessoas claro não é uma coisa fácil não é uma coisa mas olha lá oh Ricardo mas para as pessoas refletirem eu adoro ainda agora fui almoçar antes de gravar isto contigo fui almoçar com a minha esposa e eu adoro ser atendido por pessoas e nós já nem temos que pedir porque nós vamos a determinados restaurantes comer isto a outro restaurante comer aquilo eles já sabem o que é que nós queremos quando nós entramos e portanto a conversa já é bom dia boa tarde e tal já nem é trazer alimenta para a mesa tu és da ONU tu és do Norte não é? de Viseu pronto então vou-te dar uma triste notícia que é manter-te em Viseu qualquer dia em vez de ir para Viseu vais um bocadinho mais para dentro para que continues a ter essa experiência porque em Lisboa já não é assim em Lisboa tu já tens uma em Lisboa os restaurantes a taxa de rotatividade é gigante tens mais tens mais uso de restaurantes que ainda tem algumas pessoas que são os de sempre mas a taxa de rotatividade é gigante pelos motivos que eu estava a te dizer e depois ainda por cima os portugueses não querem trabalhar então recorremos aos brasileiros os brasileiros também já estão a ter as manhas dos portugueses recorremos às pessoas do Bangladesh e do Nepal e por aí fora e depois são tudo pessoas que os do Nepal e os do Bangladesh são muito perreiros mas não entendem nada do que tu dizes dizem sim a tudo e tu dizes manda-lhes outro para um sítio qualquer e ele diz sim, sim, sim obrigado, obrigado e portanto porque ele não entende o que está a dizer os brasileiros por sua vez vêm à procura de uma vida melhor não é também muito trabalho portanto não estamos a falar de... Aguentam na restauração mas é muito temporário é muito temporário e quem lhes pagar 5 euros a mais ou quem lhes disser mais alguma coisa ou o outro dia já não aparece mudam eu posso-te dizer que a minha experiência de ir a alguns restaurantes ultimamente em que as pessoas que estão no restaurante tipo a semana passada foi um restaurante onde as duas únicas pessoas que estavam a atender às mesas é que ele deram o primeiro dia delas só para teres uma noção e... Pois, ou seja aquela experiência de entrar e não ter que pedir e as coisas aparecem na mesa é impossível saber olá seu Ricardo olá não sei o que olá não sei o que mais esquece isso isso está completamente em desuso e isso cada vez acontece menos e em Lisboa está literalmente assustador não há qualidade de serviço ok? não há qualidade de serviço então no futuro quem vai trabalhar ou é uma coisa estou eu aqui a refletir ou é uma coisa micro em que o homem e a mulher têm uma pisaria artesanal estou a imaginar uma pisaria artesanal e eles é que fazem lá e não sei o que e depois vão para casa e cobram bastante caro pelo atendimento personalizado e não sei o que e aquilo é altamente rentável para eles os dois ou quem é que vai querer manter-se neste tipo de trabalho desumano em que tu não consegues ter se queres falar de futuro eu não acredito nesse modelo conheço várias pessoas que têm esse modelo de marido e de mulher e conheço as duas realidades conheço o lado da escravidão que é aquelas pessoas que faixam uma vez por semana e que está ali o marido a mulher os filhos os empiados e não sei o que nunca há férias nunca há férias porque as férias depois é é a limpar é a organizar é tudo para mais um ano o dia de folga e agora não podemos fechar nesta altura porque vêm os imigrantes não é? nesta altura não vamos fechar porque estão cá os imigrantes pois tens a questão dos tens a questão de organizar os papéis de tratados fundadores pagamentos e afins e usas o teu dia de folga para fazer isso então quem é que vai ou os preços vão estou eu a tentar refletir contigo quem é que vai querer trabalhar na área da restauração abdicando de vida de família de horários eu sei que não temos uma bola de cristal mas como é que achas que vai evoluir o setor da restauração eu acho que vai cada vez mais ser tudo altamente mecanizado e pré-fabricado e outras e outras e outras fórmulas de fazer já existe máquinas de fazer pizza já existe máquinas de fazer hambúrguer já existe toda essa parte e portanto vai ser vai ser muito nessa ótica e os restaurantes que têm pessoas vão passar a ser muito caros é isso? os restaurantes que vão ter pessoas passam a ser muito caros acho que claramente em Lisboa tu já consegues ter um previo muito grande isto a maior parte das pessoas que estão a atender em Lisboa que estão a trabalhar na restauração não são portugueses e isto é meio que caminho andado para o resto ok mas pronto estamos-nos aqui demasiado a concentrar na restauração mas a restauração é sim mas é uma reflexão mas é uma reflexão para já é um tema atual eu posso ter outra reflexão sem ser na restauração que eu tenho tido nos últimos tempos e se calhar mais mais interessante porque a restauração é um tema que se calhar poucas pessoas o entendem e há muitas pessoas depois que dão um bitaque sem perceber minimamente o negócio mas olha que esta mini reflexão que fizemos aqui creio que já foi interessante sim podes ver aí um posto da semana passada de uma pessoa que é o diretor de marketing ou de vendas da Semol sobre a restauração o José Manuel Fernandes acho que foi o que é que é aí podes ver a polémica que gerou mas posso posso te dar outras nuances relativamente que eu acho mais preocupantes e sobre o futuro do próprio trabalho e o futuro daquilo que são dos trabalhos que hoje em dia são são podes ver mais abaixo aí nas partes das publicações isso aí e depois podes ver aí mais abaixo e depois para quem está virou o episódio eu vou pôr nas notas do episódio mais abaixo mais um mais um mais um mais um mais um mais outro exatamente aí nesse podes depois ver podes ver depois o que é que isso o que é que isso originou gerou ok exatamente mas eu acho que existe aqui uma problemática muito maior do ponto de vista do futuro do trabalho quer com o AI quer com toda uma série de coisas que estão a acontecer porque nós tivemos isto parece que Deus escreve de certo por linhas tortas e apareceu uma pandemia e meter-nos todos a trabalhar em casa e depois as pessoas habituaram-se a estar em casa e não quiseram sair de casa porque isto é um ciclo viciante estou em casa agora apanhar transporte agora ir para o frio agora ir para a chuva depois chegar tarde e portanto habituaram-se começam a ficar mais esquisito em determinadas coisas que no passado aceitavam facilmente fazer exatamente e até começam a ter problemas sociais pode também ser uma das coisas que estamos aí com os burnouts e ir para fora porque aquilo de ir para o trânsito e dizer uma das narradas ao pessoal do trânsito chegar ao trabalho desabafar por causa do marido por causa do chefe vamos ver o cafezinho o outro e não sei o que mais e ter aquele ambiente todo para quase descarregar e aquele tipo de encontrar-o no metro e parvalhão e assim assado agora não já só carregam já não descarregam já só carregam eu acho que as pessoas não percebem o quão isso era importante na vida delas embora perceba que é uma grande certidência e por exemplo no entanto eu tenho uma teoria que todos os trabalhos que são possíveis de fazer aquele trabalho são os próximos a serem substituídos pelo pela pela pelas máquinas pelas máquinas porque eu outro dia dei uma conferência de fecho de uma instituição bastante nobre e bastante grande aqui em Lisboa aqui em LCBI e para falar sobre a transformação digital e o futuro é uma coisa que eu acabei sendo uma instituição que cuida de crianças e de e de e de velhos com ares de terceira idade da apoio acabei a dizer que a robótica e a inteligência artificial pode substituir tudo menos cuidar de nós e cuidar dos nossos filhos porque eu não quero que um robô eu não metia o meu pai ou a minha mãe num lar que seja gerido por robôs e o meu filho muito menos a metia numa creche de robôs no entanto tudo o resto pode ser pode ter podemos ter aqui conversas bastante profundas que não são já assim tão profundas nem tão filosóficas estamos a chegar ao ponto que quase todas as próprias profissões podem ser substituídas ou serem melhoradas com a inteligência artificial e com a robótica seja o cirurgião seja o advogado seja o contabilista seja o arquiteto mas em vez de substituição não achas que vai haver não achas que devíamos estar a discutir muito mais um modelo de complementar-me-nos uns aos outros ou seja estás a falar no cirurgião o cirurgião em vez de achar que vai ser substituído começar a olhar e dizer assim então se eu tiver aqui algo que me auxilie um diagnóstico para eu depois é quase um estagiário eu tenho aqui uma inteligência artificial como o meu estagiário ou o meu braço direito a ajudar-me eu é que não sei quem é que é o estagiário se o estagiário é o médico o cirurgião ou se há inteligência artificial o que vamos imaginar vamos vou-te dar aqui um exemplo ficas um hospital e dizes assim epá queixo-me disto e do outro ou seja vamos tirar-te uma análise vamos-te fazer um check-up com um scanner que já existe seja uma ressonância seja o que é que seja fazes uma análise e ele diz-te logo olha você tem isto e isto e isto tens a melhor base de dados de conhecimento do mundo ao teu dispor que diz tens estes parantes mais estes mais estes mais estes no mundo todos estes dados todos juntos dizem que se tu tomas isto e isto e isto vais-se resolver nesta análise não precisaste uma única vez do médico quanto muito médico está lá a um validador para do estagiário mas pois mas se calhar o médico é que está a ser o estagiário aí aqui é o médico que está a ser o estagiário porque o outro já te diz que aquele suplemento e que aquele antibiótico aquele não sei o que resolvem aquela situação podemos ir a outra cirurgião que a pessoa vês fizeste através de um scan visto que tens ali uma doença qualquer tens ali um aparelho qualquer que precisa de ser operado já tens robôs que têm uma precisão brutal de operar mas uma coisa extraordinária não é cá eu estar ali a tremer ai que eu vou matar esta pessoa não e está lá não é tens que ter uma supervisão do que é que o robô está a fazer para ver se o aparelho está a funcionar bem e que se calhar também é um médico é um gajo da tecnologia para perceber que o desempenho do robô está a ter aqueles níveis comportamentais percebes e tu já vi já vi experiências fabulosas do ponto de vista da operação vi um robô a tirar a pele do peru de uma maçã chamo-me peru sou sempre aqui a guardar em casa de uma maçã mas a tirar a pele e a pele do humano tu não estás bem a ver uma precisão que nenhum humano tem que eu percebes agora e com isto tens mas vamos pensar na parte da complementariedade e quando existe a complementariedade já estás a dizer eu faço uma parte o outro faz a outra não é? e então podemos dizer aqui logo aqui nesta complementariedade 50% dos 50% dos dos trabalhadores foram à vida ok? porque há uma complementariedade uma coisa sem custos ou com custos mais reduzidos e a outra complementariedade do humano portanto quem vão ser os primeiros a serem a irem embora são aqueles que já estavam ao dentro parecia que este deu mais olha quem se fala eu aguento aqui um bocadinho mas eu percebi eu percebi exato é isso quem se são os humanos ok as pessoas não estão muito bem a pensar em vez de se mostrarem fundamentais para a organização essenciais e fundamentais as pessoas estão-se a mostrar com o teletrabalho que são dispensáveis substituíveis e são ausentes percebes? são cada vez mais ausentes daquela instituição epá isto pode gerar uma grande controvérsia já tive discussões no LinkedIn do diabo a quatro porque as pessoas são ali mas isto é verdade no E.C.R.U.A. eu não estou a falar enquanto trabalhador que eu sou desumano e que não valorizo não é nada disso que estou a falar estou a falar apenas do futuro daquilo para onde nós estamos a caminhar estás a dizer quase aquela frase de quem não é visto não é lembrado ou seja se tu estás fora se começas a participar pouco a dar poucas ideias a trocar ideias com os colegas se calhar é fácil esquecer-te vamos lá ser é isto e no dia e no dia que for dispensável até nem houve nenhuma bagunça na empresa dizer assim olha o Manel foi despedido não mas já não ouvi há cinco anos nem ouvi a falar dele o Manel apenas estava cá estava no chat e que ninguém sabe muito bem porque é que o Manel deixou lá estar é pá olha o Manel foi desaparecendo para perceber e as pessoas não entendem e as pessoas não entendem essa pá mas porquê porque é mais é mais cómodo sem dúvida é mais é mais cómodo mas é pá pronto existe aqui estamos a atravessar aqui em alto estamos aqui a passar num momento de mudanças grandes de paradigma e que às vezes eu não gosto de ser pensar muito no futuro nem pensar muito nestas coisas porque de facto é verdadeiramente assustador da transformação que estamos a ter e se calhar a nossa geração teve a oportunidade para o bem e para o mal de passar aqui transformações gigantes de todas as indústrias e isto está a ser demasiado rápido e acaba por trazer aqui complexidades grandes aos negócios por exemplo eu muitas vezes digo eu invisto muito em escritórios e digo que o meu plano passa a reforma e tal e que é os meus escritórios e afins no entanto existe um dia deixar de haver escritórios e o pessoal deixar de deixar de até de ser necessário não é de ir ao escritório de haver escritórios e disto para escritórios em vez de 100 mil metros quadrados são 100 metros quadrados que é para existir uma empresa e existir as coisas porque a maior parte das pessoas foram dispensadas o Ricardo nessa altura vai olhar e vai dizer assim vou alterar a licença de utilização de escritório para a parte habitacional e faço aqui uns condomínios de luz mas olha isto agora vai voltar vai voltar então ao nosso a nossa origem quer dizer assim eu fiz um post também recente sobre isso que era que era antigamente nós dizíamos para teres um emprego tens que estudar e agora estamos a dizer que quem estudou é substituível e quem é que não é substituível? é quem não estudou porque tu não tens inteligência artificial nem robótica nem nada dessas coisas para ir-te fazer os trabalhos os trabalhos mais normais que é por exemplo isto para as obras para ir as obras as obras essa reflexão é interessante porque um amigo meu que tem uma empresa de engenharia e construção ele fala-me exatamente nisso na sauna de manhã temos muitas discussões conversas espetaculares e ele diz-me no futuro nós já estamos com esse problema nas obras ele diz eu não consigo encontrar pessoas que tenham a formação que eu necessito para as obras todas que eu tenho para os próximos anos percebes? pronto e portanto tu diz assim aquilo que é o trabalho que a gente dizia que era o trabalho novo que a gente tinha tirado de uma formação superior o arquiteto o arquiteto é uma função rápida em breve altamente desprezável tu chegas substituível totalmente para perceber eu adoro arquitetura e tenho amigos arquitetos nem lhes digo isto porque eu acho que aquele nível não, acabaste de dizer isto mas vai ser público sabes quando sair o episódio e a questão é vais perder a mim não, não eles entendem tu chegas a uma tu chegas a uma a uma ferramenta qualquer daí metes vários modelos de casas e agora diz olha agora quero uma que seja um bocadinho disto um bocadinho do outro com estas janelas mas tenho esta piscina e tenho este tipo de quartos tenho este tipo de copeiros olha a minha eu quero com 300 metros quadrados 4 quartos e não sei o que mais otimiza-me lá isto tal dá-te dá-te 100 hipóteses depois vais a 100 hipóteses e diz assim gosto desta não gosto desta agora faz-me uma uma versão otimizada destas 100 ele dá-te 10 depois das 10 é pá fogo tenho aqui uma casa o arquiteto não dizia-te assim é pá agora dá-me um mês é pá não gosto disto se não gosto já te deita 3 alternativas a quarta tens que me pagar tens que pagar mais se for a parte do gajo se calhar mais valia usar a máquina pronto e tu vais à máquina e o gajo diz tal já está fantástico 5 minutos ah e agora dizes-me assim eu tenho engenharia a engenharia é o mais fácil o gajo já tem a estrutura toda vai ao computador e vai-te dizer que tu para fazeres aquela placa precisas X de petão X de ferro e ainda te mete no marketplace um concurso que te diz ao detalhe o número de azulejos o número de tudo caderno de encargos portanto para ver como é que aqui arrebentas com uma com uma profissão mas há uma coisa o gajo que te vai meter o azulejo o gajo que te vai meter o parafuso e isso tudo é uma pessoa porque a robótica vai demorar muito tempo a lá chegar a menos que faça as casas pré-feitas que já existem também a Amazon já vende já vende já vende casas e entrega-te em casa no teu terreno uma casa para perceber as famosas casas da Maria Modulares não é? Exatamente e portanto mas e portanto isto para dizer-te o quê? que com isto cheguei-te à tua resposta porque é que vai ser o futuro da restauração o futuro da restauração será o futuro de todas as pessoas que são desprezáveis e que não são necessárias nas empresas que vão ter que trabalhar quando diz desprezáveis espera aí substituíveis dispensáveis porque se não desprezáveis as pessoas vão dizer desprezáveis olha-me este lugar exatamente eu não sou muito bom em palavras e peço desculpa porque às vezes depois apanho apanho podem posso aquilo que eu quero transmitir cortam só este bocadinho metem no LinkedIn e dão-te um problema do carácter exatamente mas na verdade o que diz é que as pessoas que depois são substituíveis vão ter que trabalhar e vão-se ter que muitas das vezes sujeitar a trabalhos menos nobres porque há trabalhos que têm que ser feitos por pessoas portanto e se calhar foi nessa tua consciência de este futuro tão bocado assustador vou-me retirar foi isso que tu decidiste fazer não então vamos não basicamente foi tu estás limitado de tempo Ricardo diz-me estás limitado de tempo não não ok basicamente o que é que eu te posso dizer que eu cheguei a uma fase da minha vida consegui concretizar quase todos os meus objetivos para não dizer todos mesmo a nível familiar? mesmo a nível familiar nunca acaba não é? agora o meu o meu maior desejo é que o meu filho cresça saudável e e que seja um bom ser humano que eu e a minha mulher a gente continuamos a ser um bom uma boa equipa e possamos viver em plena saúde e por fora são aqueles objetivos que temos tratado da nossa saúde e da nossa vida e por fora mas se eu falei de objetivos materiais eu não quero ser o gajo mais rico do cemitério eu não quero ser o gajo que tem mais empresas isso tudo e pensei assim como está está bom eu já tenho aqui uma série de rendimentos que são suficientes vou continuando aqui a fazer umas coisas mas não quero trabalhar oito horas por dia quanto muito quatro no máximo e é quando tiver que ser e pronto e assim foi olha vou-me reformar no sentido da palavra e tal vou aqui vou-me retirar retirar vou aqui fazendo supervisão das coisas antes disto também tinha feito uma urbanização fiz ali uma série de vivendas fiz uma série de coisas tudo bem agora qualquer dia construo mais qualquer coisa mas aquela asafna das reuniões das empresas das propostas dos clientes querias ter menos coisas para fazer por dia vou deixar de fazer e como eu dizia no meu artigo eu dizia isto antes do verão começa a haver aquele tempo bom começamos a fazer uma viagem vamos não sei aonde temos disponibilidade vamos ter com um amigo vamos passar dois dias não sei aonde depois vamos a um jantar depois do verão há sempre coisas para fazer há sempre alguns feitos e começas a pensar era mesmo isto que eu precisava e pá fantástico maravilhoso comprei um carro de competição pegava no carro ia para o mato a sapar grandes peões grandes poeiradas vinha pá tinha tempo para tudo pegava no drone e lá ia eu com o drone não sei o que com as coisas todas fantásticas da vida vêm ali o outubro os dias cinzentos eu sou climatericamente afetado se tiver sol, chuva, vento e cinzentos para mim fica uma telha brutal eu quero eu quero sol não quero tempo cinzento e chuva e para fora e e os amigos começam todos a trabalhar já não há ninguém de férias e para fora eu começo-me a sentir-se saudados de facto das reuniões de estar com pessoas interessantes de bater ideias de estar ali até mesmo a parte social eu gosto muito de vender e eu gosto muito de vender e gosto de de apresentar uma boa solução ao cliente e de conquistá-la de fazer uma e começou-te a faltar esse desafio não é? eu gosto da estratégia eu gosto de de estar numa de pegar numa coisa e dizer assim ok agora vamos fazer isto isto e isto implementar pá go e pronto quando o problema é que quando eu pego começo a ficar com esta pica toda começo a ficar como eu estou agora que é eu depois deixo de ter tempo para tudo para perceber exageras não é? não consegues no 8 vais para o 8 mil eu começo a interstar uma uma um speed uma velocidade nas coisas que as coisas depois começam-me a confrontar o mesmo ritmo com que eu acordo as capelinhas todas as capelinhas quando me respondem todas eu tenho que responder e depois isto começa-se a multiplicar e pronto e portanto eu tenho que encontrar aqui o termo entre o 8 e o 8 mas é uma coisa que está em mim e que eu de facto percebi claramente que estúpido que tu foste ao uma vez como tu tu ao uma vez terias capaz terias ser capaz de reformar de te reformar e portanto olha reformulei e voltei a trabalhar e gosto muito de trabalhar mas faz se calhar fez-me muita falta ter ter essa nunca tive esse desejo de me reformar cedo foi ali mal tu na cabeça isto está tudo já tenho fiz a casa dos meus sonhos tenho aqui as coisas todas tenho aqui o puto vou buscá-lo levo ao futebol depois vamos os dois curtir andar de de SSP que nem os malucos para o mato e não sei o que mais mas depois quando isto passa a ser desculpa eu estou a ouvir mas estava aqui a ver um vídeo exatamente esse cá do teu cara de competição no teu LinkedIn exatamente porque eu estava a ir buscar o teu artigo em que tu referes aquela coisa de do sonho de vou-me retirar vou para não fazer nada ali ao mesmo eu vivo ao pé daquela praia onde estava lá está o meu filho depois quer ir para a praia apanhar coisas vou buscá-lo à escola depois lá vamos nós mas olha sabes que há dias na sauna houve um senhor que comentou ele era professor e reformou-se há pouco tempo não antes disso até te vou contar o exemplo de um senhor que trabalhava nas finanças e ele estranhou quando se reformou que o telefone tocava várias vezes por dia ia almoçar com os colegas discutiam ideias aquilo que tu estavas a dizer acabavam por descarregar um bocadinho nesta discussão neste social no trabalho e ele disse quando se reformou que se sentiu perdido porque de repente o telefone deixou de tocar de repente deixou de ter com quem estar e e eu acho que a maior parte das pessoas que diz eu quero ter muito dinheiro ou quero ser isto ou ser aquilo para chegar ao ponto em que não faço nada não é verdade porque no dia em que tu fores deparado com não tens nada que fazer tu vais começar a passar tu vais reformar e parar e morrer este é os ditados os ditados que existem não existem só porque são bonitos exato para e morrer reformar é o caminhar para o fim e tu vês pessoas que são grandes empresários que duram aos anos que duram porque se mantêm ativos o Warren Buffett tem 90 tem quase mil anos isso o Warren Buffett e o Charlie que morreu agora recentemente eles não precisam de trabalhar não eles são os homens mais ricos do planeta não é? mas o facto de eles todos os dias irem para o escritório todos os dias debaterem negociações que eles fazem todos os dias analisarem as contas das participadas e verem o que é que vão fazer e por aí fora é isso? não tem vivos o Belmir de Azevedo quando se retirou ele retirou-se de poucas pessoas isto não foi altamente escudado eu não estou a meter nenhuma em confidência porque ninguém me contou sei porque analisei os factos retirou-se porque estava doente aliás é conhecido porque ele já tinha tido um cancro há muitos anos atrás e pronto e quando depois passaram uns anos já pouco tempo antes do fim da vida dele a coisa começou a piorar e era uma pessoa que já usava o saco aquele saco coletor já há muitos anos embora nunca tenha sido está num livro sobre ele sobre ele mas o Belmir de Azevedo uma máquina brutal há histórias sobre ele quando ele ia de férias para a casa dele de Troia aquilo era um pesadelo para o poder a todo o hotel porque ele mesmo ele passa estava de férias com um caderninho a montar tudo o que o hotel tinha que ser melhorado e chegava ao final das férias e dizia assim olha aqui o era quase o auditor tal e qual e ele fazia auditorias tudo nos negócios dele mas ao ponto de ir a um dia se fosse ao ginásio se fosse às lavandarias se fosse aonde fosse ele chega lá com um papel e dizia isto e isto e isto e isto e ele quer saber como é que é o processo queria saber como é que estava tudo ok isto é para implementar isto é para fazer eu tenho em budget isso não é comigo no quarto dos e merdas isso é muito pago como é que é o diretor arranja o dinheiro para o fazer e portanto mesmo quando ele se reformou da Sonae porque era o seu projeto maior e ele começou a desenvolver algumas áreas de negócio na sua empresa particular que já ia com uma dimensão já tinha hotéis outra vez só dentro da parte dele pessoal já tinha agricultura já tinha uma série de áreas de negócio porque lá estava isto começou toda outra vez era fazer era fazer e não estar a olhar agora para os números em casa sentir-se útil olha outro caso que me contaram de uma pessoa que dois ou três anos antes de se reformar que decidiu começar a fazer voluntariado num hospital e quando se reformou passou o dia dela a ser oito horas de voluntariado no hospital porque ela sentia-se bem com oh dona não sei o que olha está aí uma prima minha no serviço ela sentia-se útil por poder responder às amigas às vizinhas era uma peça importante dentro do hospital o ser humano precisa disto mas as pessoas por si só e por norma há uma grande faixa das pessoas que está desmotivada na vida quase desde a nascença porque o seu grande o seu grande o seu grande sonho de uma parte das pessoas era um dia ganhar o euro milhões e não fazer nada achas-me o sonho mas achas mesmo que se sentiriam realizados com isso porque assim é que eles em pouco tempo voltariam ao mesmo não é? em pouco tempo estou mas esse é o sonho e as pessoas toda a vida se eu calhasse se eu tivesse uma vida assim ou se eu tivesse uma vida assada eu não fazia nada eu quando era miúdo e que já tinha aqui algum dinheiro os meus amigos diziam-me assim se eu fosse como tu comprava um Porsche se eu fosse como tu não trabalhava tanto percebes? porquê? porque o sonho das pessoas são coisas muito são coisas muito preguiçosas são coisas muito superficiais e o sonho das pessoas não quer se eu tivesse como tu investia nesta área de negócio ou fazia nisto porque o querer das pessoas e aquilo que é a grande motivação é apenas e unicamente ganhar dinheiro para não fazer nada e muitas das pessoas são empresárias e apresenta a taxa de sucesso das empresas nos primeiros 5 anos acho que 70% das empresas nos primeiros 5 anos faixa de portas e nos primeiros 10 anos 90 e tal por cento exatamente praticamente menos de 10% das empresas supera os 10 anos e estou a ser simpático porque a motivação é errada há dois fatores aqui que contribuem para ir ou três lá uma é a motivação errada porque as pessoas acham que eu vou ser empresário vou ser muito rico vou não fazer nada e na verdade depois são confrontados com o resto para a coisa dar certo tem que trabalhar muito mais mas lá está como é que o que tu dizias àquela tua sócia a outra a outra é a questão dos sócios eu como eu costumo dizer pá tu quando te casas podes-te divorciar quando quiseres independentemente se a tua mulher quer ou não se a mulher ou o homem querem ou não querem-se divorciar basta um querer quando tu tens uma sociedade não basta um querer ok portanto as pessoas não têm a noção de que ter uma sociedade é uma coisa muito mais muito mais séria do que o resto dos compromissos e portanto tu podes ter uma empresa de grande sucesso se escolheste o sócio errado quando tu queres que ele te vá embora ou que ele queres que tu te vás embora basta um querer vamos pensar numa coisa vamos pensar numa coisa esse sócio morreu por qualquer coisa e a parte dele passa para a mulher ou passa para não sei o que e de repente tens uma sócia inesperada e tens alguém lá dentro com os mesmos direitos de tudo que tu vus e a dizer então e agora o que é que eu vou fazer mas tu eras empregado na limpeza e agora o que é que queres fazer aqui é pá mas eu sou sócio portanto portanto sim portanto as pessoas não sabem o que é que a maior parte das pessoas não sabem o quão é importante ter um bom parasocial e o parasocial faz com que isso se renova eu costumo dizer que o eu posso fazer parasociais meto o advogado adiado que é para poder ter todas as pensar nas coisas que ninguém pensa pois mas são altamente necessárias a nossa conversa portanto vaguiu aqui bastante por exemplo é no tema mas pronto mas eu acho que todos eles bastante 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 importantes a ideia aqui é deixar uma reflexão e eu queria centrar um bocado isto em no teu percurso até aqui e um bocado aquela ideia errada que tu tiveste de eu agora até estou bem vou o que eu preciso é isto e não te reformaste reformulaste pronto acho que basicamente sim basicamente dizer que a história da pessoa reformar-se é um mau princípio e também a importância da ingenuidade empresarial é muito importante para as pessoas avançarem pois pronto todos estes paradigmas aqui à volta sobre o futuro que hoje em dia são muito são muito falados e muito necessários para que as pessoas possam definir um bocadinho aquilo que é o seu futuro porque nem sempre nem aquilo que é hoje em dia o mais cómodo é o melhor no futuro para as pessoas estou aqui a pensar só para terminar para não te roubar mais tempo eu iria adorar ler um livro teu já pensaste algum dia escrever sobre a tua história os teus negócios e essas reflexões olha já pensei já pensei mas sou tinha que ter um ghostwriter porque a minha cabeça eu gosto de escrever mas eu escrevo de acordo como penso e muito rápido e depois a minha cabeça pensa muito rápido e a minha escrita embora eu escreva rápido acaba por metade das coisas que estão na minha cabeça depois não não ficam escritas quando alguém vai rever os meus textos para falar imensas palavras porque eu pensei não as menti e quando leio o texto leio exatamente com as palavras que eram para estar porque na tua cabeça elas estão lá só não estão é no texto mas sim um dia gostava de descrever sobre a minha história que sobre a resiliência do empreendedorismo sendo eu tenho uma resiliência acrescida mas na verdade não foi isso que foi o meu maior desafio ok é tudo o resto que é o desafio de qualquer pessoa embora no meu caso quando as pessoas olham para mim dizem este tipo tem um desafio acrescido desloca-se numa cadeira de rodas e é tetraplégico não foi esse nunca o meu maior desafio o meu desafio é aquele que qualquer empresário quase nem te lembras disso não me lembro sem dúvida espetacular gostei muito desta primeira conversa quem sabe um dia os nossos percursos se cruzem e quem sabe até possamos gravar mais algumas reflexões no futuro eu estou sempre pronto para debater ideias é uma forma também da gente partilhar eu gosto de partilhar gosto de debater e tudo aquilo que eu sei aquilo que é o meu conhecimento gosto muito de partilhar porque nada é meu e acho que é importante assim vamos todos mais rápido e estamos todos mais consciente e as pessoas estão de acordo outras não estão de acordo não me interessa nada esta conversa certamente que quando as pessoas ouvirem este ouvirem este episódio as vai deixar a pensar nestes assuntos é para isso que serve é e eu acho que é extremamente importante não estou cá para para ser o como é que se chama a voz da verdade ou o que que seja apenas dos meus aquilo que são os meus pensamentos muitas das vezes com base na realidade ou sempre com base na realidade na tua experiência claro sim é que alguma portanto um ingênuo como eu me motivou já em muitos negócios e portanto isso faz parte de todo de um caminho fantástico que eu adoro eu adoro a minha vida e portanto não te vais reformar agora que te reformulaste vais continuar a fazer isto a experimentar vou reformar antes dos 90 eu digo que aos 127 e portanto e nós vimos que todas as pessoas que têm desafios pela vida e que têm estas carreiras até carreiras de grande sucesso duram mais tempo e tu olhas para o dono da Zara tu olhas ainda agora recentemente morreu o antigo presidente da Teixeira Duarte com 103 euros tu vês o euros anos 103 anos o sócio do Warren Buffett morreu com Charlie Munger já vai com quase mil e um e portanto são tudo pessoas que tu olhas para elas cabeças aniais e as coisas continuam e a vida delas é muito mais está com quantos às vezes vou ver o Charlie Munger estava com 99 sim ele foi quase faltava uma semana e pouco acho eu para fazer 100 anos é bem incrível ele está com 93 Warren Buffett e continua a dar cartas ao mundo esquece portanto quer dizer que cada ativos e o ativo e despertos para a vida move-nos acordar de manhã sem saber o que é que vais fazer neste dia é uma coisa terrível Ricardo obrigado por tudo gostei muito de falar contigo vamos estar em contato quando vires a Lisboa diz qualquer coisa terá que tudo gostem em bebermos um café ou fazermos qualquer coisa igualmente se estiveste cá por cima por Viseu aqui ainda há restaurantes que o pessoal atende estive aí há uma semana atrás estive aí relativamente perto estive na Serra da Estrela mas pronto e fui aí com o meu filho de ver neve e não havia neve estava a 16 graus lá em cima muito bom olha Ricardo até um dia deste forte abraço e até um dia deste para ter contato está bem tchau obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti